Você está cansado de viver de dia em dia sem saber ao certo se vai dar conta de todas as contas no final do mês? Cansado de sonhar com uma vida financeira estável e tranquilidade para planejar seu futuro? Então você está no lugar certo! Organizar suas finanças é a chave para alcançar a liberdade financeira e viver a vida dos seus sonhos. Não importa se você está começando do zero ou se já possui alguma economia, com as dicas certas e um pouco de dedicação, você pode transformar completamente sua situação financeira. Vamos começar essa jornada juntos, com as 5 melhores dicas para alcançar a estabilidade financeira. Imagine-se livre das preocupações financeiras, acordando todos os dias sem se preocupar com dívidas ou falta de dinheiro. Isso pode parecer impossível agora, mas eu lhe digo que é mais fácil do que você imagina. Hoje vamos mostrar como você pode alcançar a liberdade financeira. O primeiro passo é criar um plano, um mapa para guiá-lo na jornada. Esse mapa é o seu orçamento mensal. Liste suas receitas e despesas, estabeleça metas e crie um plano para alcançá-las. Por exemplo, se você quer poupar R$ 500 por mês, divida essa meta em pequenas metas semanais ou diárias, para ficar mais fácil de alcançar. O segundo passo é guardar dinheiro regularmente. Estabeleça metas de poupança e encontre maneiras de reduzir seus gastos. Reduzir gastos mensais pode parecer uma tarefa difícil, mas existem muitas maneiras de economizar dinheiro sem sacrificar sua qualidade de vida. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a reduzir seus gastos. Renegocie contratos. Faça uma revisão de seus contratos com provedores de serviços, como internet, televisão a cabo e telefonia. Talvez você possa negociar preços mais baixos ou pacotes mais baratos. Corte os cartões de crédito. Se você tem muitos cartões de crédito, considere cancelar alguns deles para reduzir as despesas com juros e anuidades. Mude para uma conta digital. Se você ainda está pagando por uma conta bancária tradicional, considere mudar para uma conta digital, que geralmente tem tarifas mais baixas. Reduz o consumo de energia. Considere instalar lâmpadas de LED, desligar os aparelhos eletrônicos quando não estiverem em uso e regular a temperatura do ar-condicionado. Faça compras no atacado. Se você compra regularmente itens como alimentos e produtos de limpeza, considere adquiri-los no atacado para poupar dinheiro a longo prazo. Planeje as refeições. Planeje suas refeições com antecedência e faça listas de compras para evitar desperdícios e gastos desnecessários. Transporte público. Se possível, evite usar o carro e opte pelo transporte público, caminhar ou ir de bicicleta. Aplicando essas dicas, você pode surpreender-se com quanto dinheiro você pode poupar ao longo do tempo. Lembre-se, é importante ser consistente e sempre estar atento às suas despesas para continuar reduzindo-as. O terceiro passo é investir. É aqui onde você vai fazer seu dinheiro trabalhar para você. Investir pode parecer assustador, mas existem opções para todos os perfis de investidor. Pesquise diferentes opções de investimento, como ações, títulos do tesouro, fundos mútuos e imóveis. Escolha aquelas que melhor atendem às suas necessidades e objetivos. Lembre-se, quanto mais cedo você começar a investir, mais cedo poderá alcançar a liberdade financeira. O quarto passo é pagar as dívidas. Se você tem dívidas, priorize o pagamento delas. Comece com as dívidas de juros mais altos e trabalhe para pagar todas elas. Isso vai ajudar a reduzir as despesas com juros e aumentar a sua capacidade de poupar e investir. E o último passo é ser consistente. Faça um esforço para seguir essas dicas de maneira consistente ao longo do ano e ajuste seus planos de acordo com suas necessidades e circunstâncias. Se você quer alcançar seus objetivos financeiros, precisa ser persistente e dedicado. Esses são os passos fundamentais para alcançar a liberdade financeira. Não perca mais tempo. Comece agora e trabalhe para alcançar seus objetivos financeiros. É hora de você viver a vida dos seus sonhos e nunca mais se preocupar com dinheiro de novo. Se gostou, curta o vídeo. Isso ajuda muito o canal. E caso não seja inscrito, aproveite e se inscreva para não perder as novidades. Até mais!